O senhor colocou que são milhares de ataques por semana ao governo federal. O senhor diria, quais são os órgãos mais atacados e que tipos de ataques acontecem? Na verdade, o que acontece? Desses milhares de ataques, nós temos os três principais tipos de ataques que as redes do governo federal vêm sofrendo. São as tentativas de abuso de sítio, as tentativas de vazamento de informação e de tornar os sítios indisponíveis. Não podemos comentar, infelizmente, por razões éticas, quais os órgãos mais atingidos porque é um compromisso nosso de não revelar, mas nós sempre orientamos os órgãos nos caminhos que eles devem seguir em termos de guias de boas práticas para que eles possam voltar rapidamente à solução do seu negócio. E os órgãos da administração pública estão muito bem preparados e os ataques têm sido diminuídos, mais frequentes, mais diminuídos em termos anuais devido ao preparo crescente dos órgãos públicos em relação aos ataques cibernéticos. Existe uma regra da GSI, até existia antes, eu não sei hoje, desculpa, para esse controle dos ataques, por exemplo, de negação de serviço? Quer dizer, tem uma regra única para que as seguranças de tecnologia da informação que os CSOs se falem para evitar ataques? Na verdade, nós temos um grande contato com o Centro de Estudo e Resposta ao Tratamento de Incidentes de São Paulo, o CERT-BR, que é ligado ao NIC-BR, ao CGI-BR, Conselho de Gestor, e ao Comitê de Estudo da Internet do Brasil. E nós não precisamos emitir um guia de boas práticas ou algo similar sobre o assunto específico de DDoS, porque eles já o fizeram, e fizeram de forma muito bem embasada. Inclusive, nós estamos utilizando este guia de boas práticas de contra-ataques DDoS para minimizar ataques DDoS, para também difundir para os órgãos públicos. O senhor falou de um plano nacional de segurança da informação que está saindo uma minuta de texto que vai à consulta pública. Quando que essa minuta sai e quais são os pontos principais? E aproveitando, telecomunicações é uma área crítica? Sim. O que tem acontecido é que o Gabinete de Segurança Institucional tem por lei, na Lei 10.068.3, que organizou os ministérios, ele tem no artigo 6º, no inciso 6, escrito o seguinte, que compete ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República coordenar as atividades de segurança da informação e comunicações. Então, nós, sabendo dessa nossa competência, avocamos a responsabilidade de elaborar uma política nacional de segurança da informação que vai estar contida em um projeto de lei de iniciativa do Executivo Federal a ser apresentado, eu creio que em consulta pública, eu creio que em quatro meses, o máximo de quatro meses. Nós estamos trabalhando forte para isso. Essa política, ela contém os principais eixos estruturantes que devem ser contemplados pelo Estado brasileiro. Cito alguns, como a parte de educação, ciência e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, infraestruturas críticas, governança, a parte também de defesa, e vamos construir assim, mas não vamos construir sozinho, vamos construir com a ajuda da sociedade brasileira. Ela será submetida à consulta pública e todos aqueles caminhos normais até chegar ao Congresso Nacional, finalizando com a aprovação e sanção do Presidente da República. Telecomunicações está nessa área? Telecomunicações vai ter uma atenção especial? Sim, com certeza. Telecomunicações é considerada uma das infraestruturas críticas nacionais. Então, não poderíamos deixar à parte, com certeza, vamos trabalhar a miúde, a parte de telecomunicações, mas com a ajuda de todos os setores correlados, interessados nas telecomunicações brasileiras. Quando o senhor fala em governança, é a internet ficar sob controle? Na verdade, a governança tem um sentido de ser um conjunto de ações com vistas a viabilizar o uso da internet cada vez mais livre, porém organizado. A ideia da política não é controlar, não é coibir, vedar, restringir, limitar o uso da internet em momento algum. A ideia da governança é, aos moldes como fazem organismos como a União Europeia, países como Estados Unidos, Canadá, França, é normatizar o uso em termos de segurança da informação pela internet de todo o Brasil, mas sob a ótica da segurança da informação, nunca de controle. O senhor falou que tem uma preocupação grande com os serviços de Big Data e de Cloud Computing, que estão crescendo e o próprio governo está usando cada vez mais. Qual é a maior preocupação que se tem hoje com esses dois serviços? A preocupação com esses dois serviços é a preocupação da segurança dos dados do cidadão e dos órgãos públicos e das infraestruturas críticas nacionais. Por que isso? Porque a nossa preocupação reside em termos de, nessas contratações de serviço, em como esses dados serão manipulados, por quem eles serão manipulados, como eles serão guardados, salvaguardados, onde eles serão guardados, a maneira como eles serão guardados, a maneira como eles serão gerenciados, onde ficarão os repositórios desses dados, sob controle de quem, quais os mecanismos de controle de acesso, quais as políticas de segurança da informação que esses organismos que vão guardar esses dados adotam. Essa, porque a nossa preocupação maior é com a segurança da população brasileira, é com a segurança dos dados do cidadão e é também com a segurança das nossas infraestruturas críticas nacionais. O Brasil não está atrasado ao não ter uma lei de proteção de dados pessoais? O Brasil está caminhando rapidamente para que essa lei já seja voltada. Nós temos dois projetos de lei, um PLS 330 e outro de iniciativa do Poder Executivo, que eles vão trazer bastante luz, eu creio que eles vão organizar esses setores tão cruciais para a sociedade brasileira.